Fala galera do canal Dota, estamos aqui de novo, novamente, mais uma vez e não cansando com o The Shep Eu e o meu querido amigo e parceiro Ross do canal Blue Game, fala aí Aê galera da Blue Game, também tô gravando pro meu canal aí, dessa vez nós não estamos com o Lobo Mau, né? O Lobo Mau ele desistiu do Youtube Eu acho que na verdade ele foi tentar comer a vovozinha lá, né cara? É o seguinte galera, nós estamos jogando um modo de jogo diferente aqui, vai começar em 10 segundos Chama Duelo, olha o monte de shipmate que tem aí Eu acho que são só 3 Hunters, cara A gente não sabe como é que é, a primeira vez que a gente joga, vamos ver como é que é Vamos ver a merda que vai dar agora Pra quem quiser aí, mais vídeos aí do Lobo Mau É só deixar o like aí, pedindo comentário Então tá, tem que caçar o amigo ali Então vamos atrás do Bolachinha ali Você entendeu o porquê Bolachinha, né? Olha o nome dele ali, você vai entender o porquê é Bolachinha Agora tá mais fácil até de enxergar, cara Isso ia ser uma coisa boa Nossa Eu peguei uma arma improvisada, né? Famosa E a moral da história aqui, eu acho que são 2 Hunters só nesse barco Que no caso é eu e o Guilherme Ele não tem a mínima ideia como que eu sou, né? Por enquanto Pô, cara, tem um bonito esse barco aqui, velho É, esse barco aqui é bonito mesmo Olha só, tem até um bug no jogo Eu tentei um bug no jogo Bug no jogo? Ou jogo no bug? É um jogo bugado do bug Caralho, vai Ah, porra Eu vou morrer Olha só que noiada, velho Cara Eu vou tomar um banho agora Tomar um banho? Minhas necessidades ainda não estão a flor da pele assim não, cara Que merda, cadê esse filho de uma... Tomara que seja roste, cara Tomara mesmo Ah, desgraçado Você deu sorte, velho Você deu muita sorte, velho Ah, que no caralho é essa, velho? Você deu muita sorte, cara Ué, começa de novo o round? É, eu acho que começa de novo o round, cara Olha que legal, cara Olha, essa foi demais, cara Caralho, não deu tempo Toma Eu cheio de raiva Eu urnei, velho Tá louco Toma, eu ia estuprar o seu corpo, cara Ah, que fiado, velho Eu tava tentando esquivar, mas essas balas só não acabam, velho Vai se fuder Mano, tá louco que me acha, cara Eu nunca vi, velho Bala infinita, esse bagulho aí Comigo é assim, cara Ah, que adrenalina, cara Agora a gente não sabe como é que a gente é um ao outro Não, tu sabe ainda como eu sou Não, mudou agora Agora o seu personagem mudou e o meu também Caralho, velho, o Guilherme tá ganhando, velho A moral é ficar em lugar onde é que tem câmera, esses bagulho aí E depois decidir, tá ligado É que tem que ter certeza na bala É Desgraçado, velho Pra mim você não ia perceber, cara Eu vi o seu Ué, velho, mas eu tava no meio ali, cheio de gente, não te viro, velho Ganhou até a sua carteira longe, velho Eu também tava armado, que merda Ah, que sal é esse, cara Puta que merda Não acredito que eu tô perdendo pro Guilherme, velho Eu não imaginava te encontrar ali, cara Você é corajoso, hein Puxa arma assim, no meio de todo mundo Eu fiquei só no bico da câmera, rapaz Que sal é essa? Esse hunting aqui é muito louco, velho Quantos minutos você colocou? 10 Ainda tem mais 5 minutos, galera Eu vou fugir, hein Ah, vai fugir Feio de cuzão Você é cusão, hein, cara 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 Eu posso te ajudar? Tô lá procurando A mulher espirrou aqui, cara A impressão minha é que eu tô jogando Sozinho aqui Cara, essa foi demais, cara Eu tenho que rir pra caralho Olha só, cara Isso Que isso Não Você ri, né Você ri Ai, cara Essa foi Foi baguar o negócio Porra, velho Foda é quando você não tem arma, velho Ai, eu me beneficio naquela ali, cara Que merda Quando você não tem arma decente, cara Acorda, filha da puta É, cara Vamos pegar ele dormindo ali, galera Naquela hora Você errou um monte de tiro, hein, velho Fiquei ele esquivando ali, ó Aham Eu vi que, é que não tinha, eu tinha ficado ansioso Caralho, eu tenho que achar esse Guilherme logo, pelo menos pra dar uma empatada Nossa, velho Olha o Titanic ali, galera Agora o boneco tá afim de cagar Vai te fuder, boneco Uh, caralho Quase que eu afundei a arma Já é bom saber que ele já tá armado, galera Comigo não tem muito, cara Tô perdido, bem no real Oh Oh Uma cagalhona ali Porra, não era você? Matou, errada Nossa, eu não acredito, velho Vou perder, galera Perdi Essa aí eu perdi pro Guilherme Não acredito Não tem como ganhar dele Tem dois minutos só É porque, tipo assim, velho Tava mais ou menos no mesmo lugar que eu sentava, velho Tô só prestando atenção no Snow Acabou, mano Se fudeu, se fudeu Só digo uma coisa, velho Se fudeu Acabou, mano, vai acabar o round Acabou o round, acabou o round Não, velho, tem um minuto e meio ainda, calma Não, acaba o round Tem um minuto e meio ainda, cara Agora também vai se fuder Vou matar, fu Não dá pra ficar pelado, cara Que é trocar de roupa, safado Não vai dar tempo, cara Não vai dar tempo Ah, tô falando com você que vai Cara, eu tenho que ganhar isso aí, velho Nem se eu depositar o meu dinheiro eu consigo ganhar Cara, essa foi demais, velho Acabou a bala bem na hora É Clique, clique Pô, meu boneco Tá com vontade de dormir ainda, velho Vai se fuder, velho Perdi 30 segundos, galera É isso aí Perdi pro Guilherme Eu aceito a perda A perca Sei lá Que porra Eu não consigo correr mais Agora o Guilherme só vai fugir, né, cara Nossa, ele ainda tá em outro deck, cara Fudeu Eu vou tentar pelo menos aqui guardar o meu dinheiro, né É, 5, 4 É, galera Esse vídeo foi isso aí Foi o duelo aí entre eu e o Watan Ele é o campeão Eu sou o campeão Muito pouco Por um kill, cara Por um kill Oi, galera Olha lá os números Os números não mentem Não, e isso que eu ainda matei o inocente Pensando que era você, velho Eu ia ter que te matar mais duas vezes ainda Pra te alcançar É isso aí É isso aí Muito obrigado pra quem assistiu aí No meu canal No canal do Guilherme Dá o like de sempre, galera O favorito E nos vemos no próximo episódio, né É isso aí Muito obrigado Pela presença de todos E pelo apoio E é isso aí Muito obrigado por tudo Meu like Não esqueça de ir lá no Facebook Agora tem esse esquema do Google+, também Vai lá no Google+, a gente também tá aprendendo Aprendendo, assim, muito ruim, né Porque esse Google+, aí foi uma merda Não tô conseguindo mexer em nada Não consigo responder comentário Tá uma merda É verdade Mas é isso aí A gente vai Se vocês gostarem A gente traz mais The Ship aí pra vocês É engraçado aí Dez minutinhos Não custa nada E nos vemos no próximo capítulo E nos vemos no próximo capítulo E aí